E aí E aí E aí E aí E aí Eu vi que estava fazendo o canal beleza Eu tô aqui para fazer uma filha Bora lá eu vou tentar procurar um barranque aí Aqui já tem bem Vamos Vou tentar Tô sem conteúdo, mano Tem hora que chega assim, mano A gente fica sem conteúdo Já vou fazer esse conteúdo aqui, ó Já subindo o arranque da grada Bora lá, eu vou descer aqui agora Aquece Bora, eu vou descer lá embaixo agora, rapaziada Cadê? Descer por aqui Vou descer aqui embaixo Porque ali tem uns barranhos também E bora Ai, carai, deu um maluco de vizinho Da, ver, podeu Ver, podeu, rapaziada Filatai, carai Puta, carai Da, porra, faz, dai Carai, carai, vai Carai, ma... Carai, ma... Caralho mano, o caralho está indo atrás O caralho está indo atrás Caralho Meu Deus do céu, o caralho está indo atrás 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 O caralho está indo atrás